A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o vereador Branquindo Araras, mais uma vez, sentou com aquela comunidade e passou a repassar para elas que todos nós juntos, o vereador e aquela comunidade, era capaz sim de atingir aquelas metas e conquistar aquilo que era impossível. E fomos atrás, lutamos, brigamos, desenvolvemos documentos, fomos buscar as parcerias junto com a comunidade, junto com a associação, junto com a prefeitura e junto com as empresas que ajudaram nessa parceria. E sempre à frente o gabinete do vereador Branquindo Araras, mostrando para elas que um vereador, quando é determinado e quer fazer algo pela sua comunidade de maneira coletiva, é possível realizar esses sonhos. O Branquindo aqui foi fundamental na associação, porque na verdade o povo estava desacreditado, tinha mais de oito anos que não vinha máquina aqui, patrolar as estradas, e ele teve aí reunir o povo e todo mundo apostou nessa causa. E a máquina veio, já fez as estradas, estamos abrindo, acabando de ajeitar um eixão, galpão, isso é tudo parceria dele, a água, Branquindo aqui para nós, que é um parceirão aqui. Aqui na seca, no verão, a gente sofre muito, o ano passado teve as queimadas, sofremos bastante, as consequências foram muito grandes, então assim, esse posto é uma riqueza para nós. Aqui o assentamento Olhos d'Água, juntamente com o vereador Branquindo Araras e o presidente Welton e o vice-presidente Baltazar, na ligação aqui da bomba, que um prazo de uns oito anos mais ou menos sem água, agora o retorno aqui da água, acabamos de ligar a bomba, uma água maravilhosa saindo aqui pelos tubos da bomba aqui. Uma outra ação que saiu do gabinete do vereador Branquindo Araras e sua equipe foi para a educação, onde o vereador Branquindo Araras teve um momento na região da Ilha da Ema, onde construiu um dossiê, buscou tentar resolver a problemática daquela escola que hoje tanto necessita de uma estrutura. Falarmos do nosso amigo Branquindo é falarmos de um homem de luta, e é nós ali, nossa comunidade ali da Ilha da Ema, temos somente a agradecer, diante de tantas conquistas que conseguimos esse ano. O resultado disso foi o dossiê que montamos com assinaturas, com entrevistas da comunidade local e a nossa ida até a Invertico. Fomos atrás de diálogo e parcerias para a melhoria da escola como um todo. Uma outra ação que sai do gabinete do vereador Branquindo Araras é a preocupação com a nossa saúde pública. O vereador Branquindo Araras, junto com sua equipe, observou e identificou a dificuldade que nosso povo tinha de se mobilizar e de buscar os seus trâmites legais, onde eles precisavam de cirurgias, precisavam de medicação. E o vereador Branquindo Araras, junto com sua equipe, buscou individualmente guiar esse povo. A questão da saúde para nós é uma coisa muito importante, principalmente aqui nesse interior que a gente mora, né? Sempre que a gente precisa do Branquindo, ele está ali. Pode ser qualquer hora, do dia ou da noite, Branquindo, estou presente de você, ele vem e ajuda a gente. Então a gente só tem que pedir a Deus que dá muita saúde para ele, para o nosso vereador, e que ele continue aí um bom tempo com a gente, está ajudando cada família que precisar, né? Graças a Deus, Deus foi preparação de Deus, primeiramente Deus, segundo lugar, o vereador Branquindo, pela cirurgia, foi um sucesso, estou muito feliz, agradeço tudo o vereador Branquindo, por tudo que ele fez por nós aqui em casa. Obrigada, Branquindo Araras. E eu também estou para agradecer, porque ele nos ajuda, a mim e a minha família e pessoas mais que necessitam dele a cada dia, e ele está pronto realmente para ajudar. Assim que eu agradeço ao vereador Branquindo. Mas não parou por aí. A gente também buscou mais para a nossa saúde. Nós identificamos o gargalo que tinha da falta de um transporte humanizado para o nosso povo e as nossas famílias que fazem tratamento de hemodiários em Palmas. O vereador Branquindo Araras, junto com o seu gabinete, a gente buscou com ofício, foi até a deputada Amália Santana, apresentou a demanda para ela, ela aceitou, achou um projeto bonito e ela abraçou a causa. E hoje é uma realidade no nosso município, a vanda hemodiária já roda em Miracema e conduz o nosso povo de maneira humanizada. É como diz o outro, nos deu garantia que nós podemos chegar tanto lá em Palmas, no nosso tratamento, como aqui em nossas casas. Eu quero agradecer ao vereador Branquindo Araras, como nós conhecemos aqui, a deputada Amália Santana, pelo nos ter nos prestigiado através da força do Branquindo. Ela nos conheceu, o nosso sacrifício e nos prestigiou com essa van. E aí é só felicidade e desejar a esses políticos desta classe e que sempre estejam no nosso meio fazendo, nos favorecendo com bons serviços prestados à nossa comunidade. Um dos primeiros projetos a ser desenvolvido no gabinete do vereador Branquindo Araras foi um projeto de valorização das nossas crianças, principalmente as nossas crianças de baixa renda. O primeiro ano do primeiro mandato do vereador Branquindo Araras, esse projeto foi realizado dentro da minha própria casa, como é visto na minha retrospectiva de 2017. 700 crianças na casa do vereador Branquindo Araras. No segundo ano, a gente foi mais longe, a gente tentou ir com mais emoção. O vereador Branquindo Araras se vestiu de Papai Noel e levou o Papai Noel até o mundo rural. Aquele Papai Noel do shopping, aquele Papai Noel da televisão, aquele Papai Noel que a criança do mundo rural geralmente não vê. Você imagina só o Papai Noel na casa dessas crianças, né? Que é asas que para você ter acesso a elas, muitas vezes tem que andar dois quilômetros a pé para ter acesso a uma criança. O Papai Noel foi até lá. Foi muita emoção. O Papai Noel foi até lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL